A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos 10 a 17 Naquele tempo os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu, porque a voz foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus mas a eles não é dado pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem É por isso que eu lhes falo em parábolas porque olhando eles não veem e ouvindo eles não escutam nem compreendem Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías Havereis de ouvir sem nada entender Havereis de olhar sem nada ver porque o coração deste povo se tornou insensível Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver com os olhos nem ouvir com os ouvidos nem compreender com o coração de modo que se convertam e eu os cure Felizes sois vós porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem Em verdade vos digo Muitos profetas e justos desejaram ver o que verdes não viram desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram Caríssimo irmão, caríssima irmã Nós acolhemos a força da palavra de Deus E somos convidados pelo Senhor A não ser pessoas distraídas Diante das grandes lições que Ele nos oferece Podemos ser sim pessoas distraídas Pessoas que não prestam atenção nos acontecimentos E você escuta a palavra que é proclamada na igreja E não presta atenção a esta palavra E você abre o jornal e vê uma notícia a respeito dos acontecimentos do dia Positivos ou negativos Da polícia, da política, da violência, do esporte Não sei de quantas coisas E você acha que não tem nada a ver com você Pode acontecer? Espero que não Que nós sejamos dessas pessoas Que se desligam dos acontecimentos E vivem a própria vida Quando o Senhor pede a todos nós como cristãos Uma atenção às grandes parábolas Não só aquelas que são contadas no Evangelho Mas as parábolas, as histórias, os acontecimentos Oferecidos pelo nosso dia a dia Que o Senhor abra o nosso coração Afim de que prestemos mais atenção À força de sua palavra, ao seu amor Que vem ao nosso encontro Justamente porque todas essas palavras Que Ele nos oferece São portadoras de vida Daí o sentido de nós dizermos todos os dias Esta é palavra de vida eterna A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL